Como ganhar 800 mil por hora e ficar rico no GTA Online com Muamba? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alvanara trazendo para vocês um guia atualizado em 2024 de Muamba. Pessoal, Muamba essa semana está dando duplo dinheiro, duplo RP, então vale muito a pena você vender Muamba agora. Eu recomendo para vocês terem dois depósitos. Por que dois depósitos? Eu estou com um depósito só, mas já vou comprar um outro. Infelizmente o depósito essa semana não está com desconto. Espero que em breve a Rockstar também coloque depósito de Muamba com desconto. Essa minha conta aqui é uma conta nova, então eu tenho um depósito pequeno e eu vou comprar mais um depósito pequeno. No futuro eu posso trocar o meu depósito de Muamba, depois que eu entregar as Muambas, porque ele tem que estar vazio, por um depósito maior. E com isso eu posso conseguir até 800 mil por hora. Eu vou mostrar para vocês já já como é que você vai fazer para lucrar 800 mil por hora com Muamba. Então compre um depósito, se você só tem um, compre o segundo, porque vai valer muito a pena, porque tem um tempo de espera cada vez que você vai coletar uma Muamba, você precisa aguardar três minutos para coletar novamente para o mesmo depósito. Então se você tem dois, vale muito a pena. Também está dando duplo dinheiro, duplo RP nas exportações de produtos mistos, que são os conteúdos que você consegue com a Lupe. A Lupe ela fica dentro do seu depósito, ela é uma funcionária, ela pode coletar a Muamba para você. Isso não interfere no valor de venda do seu depósito. Ou seja, as Muambas que você coleta é uma coisa e o que a Lupe coleta é outra coisa. Mas você pode vender e ganhar 100 mil, conforme eu mostrei para vocês aí. Pessoal, melhorias nos veículos de entrega eu também acho que vale a pena. Talvez você vai gastar um dinheiro aí no começo, mas depois você vai recuperar tudo. A Lupe ela fica dentro do seu depósito, vou colocar a seta para a direita, vou pagar 7.500, e ela vai coletar Muamba para mim, Muambas diversas. Lembrando que depois eu vou vender e vou ganhar 100 mil. Enquanto ela vai coletar Muambas diversas para mim, eu vou coletar Muamba. Pessoal, caso você tenha um Terrorbyte, você pode revezar aqueles três minutos de espera, tendo dois depósitos, com o seu Terrorbyte. Você pode colocar entre os seus depósitos. E aí, uma hora você vai coletar para um depósito, depois, em vez de você ficar esperando o tempo, você vai coletar para o outro. Ah, Hunter, mas o iniciante está começando agora, não tenho nada. Não tem problema nenhum. Tem dois depósitos? Troca de sessão. Coloca o seu local de restauração, depois que você coletou para um depósito. Ao invés de você ficar aguardando três minutos, coloca o seu local de restauração já no mês bem, que chegando lá, você já vai coletar para o outro depósito. E aí, pessoal, não vai ter problema nenhum de ficar esperando. Olha que legal. Então, tem o Terrorbyte, vale a pena, mas se você não tem o Terrorbyte, também vale muito a pena. Pessoal, existem quatro Muambas especiais que aparecem aleatoriamente de vez em quando, que custam de R$ 21 mil a R$ 25 mil, que são o relógio de bolso, minigun de ouro, rolo de filme e ovo ornamental. Eles têm, normalmente, um valor de venda de R$ 95 mil a R$ 150 mil. Mas, para vocês terem ideia, eu tenho o ovo ornamental e ele está valendo R$ 250 mil, porque está com duplo dinheiro e dupla RP. E antes que vocês façam piadinha nos comentários, já vou avisando que esse ovo ornamental eu consegui na roleta do cassino. Lá, quando você gira a roleta, às vezes cai em prêmios especiais. Aí pode sair alguma Muamba especial. Tá bom, mas como que eu vou fazer para ganhar R$ 800 mil por hora vendendo Muamba no GTA V online? Em 2024 ele fica rico. Bora lá, então. Depósitos com 16 caixas. Se você coletar duas caixinhas, que eu acho mais rápido, você ganha R$ 110 mil por hora. Dois depósitos, R$ 220 mil. Estando com duplo dinheiro, duplo RP, R$ 440 mil por hora, um depósito pequeno. Para o depósito de 44 caixas. Coletando duas caixinhas, depósito de 40 e duas caixas, R$ 130 mil por hora. Dois depósitos, R$ 260 mil, R$ 520 mil, estando com duplo dinheiro, duplo RP. Se você for ou tiver um depósito de R$ 111 caixas, olha que top, pessoal. Depósito de R$ 111 caixas. Coletando três caixinhas, você vai ganhar R$ 200 mil. Dois depósitos, R$ 400 mil. Vezes dois, duplo dinheiro, duplo RP, R$ 880 mil. Muito top, né, pessoal? Pessoal, na live de manhã eu perguntei para o pessoal lá, para a turma, quanto que eles já tinham faturado por semana com depósito de Muamba. Aí algumas pessoas responderam que faturaram R$ 30 milhões, outros R$ 41 milhões e assim por diante. Se você se dedicar todos os dias, trabalhar algumas horas, você pode ganhar muito dinheiro mesmo. Agora, se você quiser apenas jogar uma hora por dia, para ganhar R$ 800 mil por dia, durante uma semana, você vai ganhar R$ 5 milhões e R$ 600 mil durante essa semana que está com duplo dinheiro, duplo RP. Muito dinheiro mesmo. E é muito bom porque esse dinheiro você vai melhorar também a sua média diária de dinheiro, porque você vai aumentar o seu tempo gasto no GTA Online. Ou seja, coletar Muamba, vender Muamba é muito bom, vale muito a pena. Para o pessoal da nova geração, que é Playstation 5, Xbox Series S e X, né, você tem o progresso da carreira. Se você for aqui em esquemas, vai até do lado direito, né, lá embaixo, loucura, loucas aventuras à beira da lei, você tem ainda o progresso da carreira, que é tornar-se chefe da organização nível 1, que você ganha, olha só, essa camisa, né, que eu estou mostrando para vocês aí, vou resgatar ela agora. A blusa, beisebol, resgatar recompensa. Tem também, conclua nível 2 aqui, exporte produtos diversos para as docas, tenha um depósito de Muamba, localize carga para o seu depósito. Você também vai ganhar um sobretudo, olha que sobretudo top, pessoal. Incrível, né, vamos resgatar. Nível 3, localize todos os tipos de carga, ainda não fiz, venda 111 cargas, conclua 5 trabalhos de magnata diversos, só conclui 1, para você ganhar essa recompensa que é o roupão, listra laranja. E tem ainda no nível 4, conclua 10 trabalhos magnatas, né, incluindo aqui, localize todos os tipos de itens especiais, já localizei um item especial, né, localize 250 caixas de carga, ganhe 50 mil vendendo carga, então você ainda ganha esse carro aqui, olha que top, o Enos Windsor Drop, totalmente de graça. Ou seja, além disso, você ainda ganha essa subrecompensa aqui, ó, 250 mil de desbloqueio e 10 mil de RP. Aliás, Muamba, dá muito RP para você, eu passo a conta, hein. Você que quer o passo a conta no GTA Online, meu, é Muamba, vai subir de nível muito rápido. Beleza, pessoal, ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu peço para vocês, like no vídeo, compartilhem com os amigos, as redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, for, se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal, like no vídeo, hein. E aí